Como Nabucodonosor II morreu Nabucodonosor II foi o rei da Babilônia e uma das figuras históricas mais importantes da Mesopotâmia. Ele é conhecido como o rei que reconstruiu e governou a antiga Babilônia para a glória, tanto por meio de suas conquistas militares quanto de seus enormes projetos de construção. Como um governante militar controverso, ele teve um governo bastante longo, sangrento e rico. Nabucodonosor II nasceu em 634 a.C. O nome Nabucodonosor tem suas origens em vários idiomas diferentes, principalmente tiberiano, acadiano e hebraico. O próprio nome significa ó Deus Nabu, defenda meu filho primogênito. A razão pela qual Nabucodonosor II era tão popular e reverenciado no mundo babilônico era porque ele era de longe o rei mais poderoso e com o reinado mais longo, sentado no trono por quase 50 anos. Uma das coisas pelas quais Nabucodonosor II é amplamente reconhecido é a criação e construção de vários monumentos que ajudaram a solidificar seu governo e imagem como um homem muito poderoso. Ele é acreditado como o homem que tirou a Babilônia da ruína e a transformou em uma potência no final de seu governo. Nabucodonosor II se envolveu em vários projetos de construção que serviram para aumentar o tamanho, a riqueza e o poder da Babilônia. Entre as criações mais proeminentes de Nabucodonosor II está o Grande Portão de Ixar. O Grande Portão de Ixar foi um feito absolutamente monumental de engenharia e construção do velho mundo. Foi construída com tijolos vitrificados e adornada com lápis lazuli e muito ouro. A outra criação famosa de Nabucodonosor II foram os jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo. Esses jardins encamadas formavam um enorme oásis no centro da cidade com vários tipos diferentes de plantas, trepadeiras, flores e muito mais. Os jardins suspensos da Babilônia eram vistos como uma das construções mais maravilhosas do mundo antigo. Eles foram construídos para a esposa de Nabucodonosor II. Ele também ficou muito conhecido por suas realizações militares que entraram para a história, principalmente através de trechos da Bíblia hebraica. Uma de suas maiores realizações militares foi com a ajuda de seus aliados medos e persas. Juntos, Nabucodonosor II, os medos e os persas lideraram um exército contra egípcios e assírios. Eles estavam ocupando a Síria, que Nabucodonosor II via como uma área integral necessária para a segurança, proteção e riqueza. Nabucodonosor II, seu exército babilônico e seus aliados conseguiram derrotar os egípcios e assírios na Batalha de Carchemis, colocando assim a Síria sob o domínio da Babilônia. Ao mesmo tempo, por meio dessa conquista, a Fenícia também foi submetida ao domínio de Nabucodonosor e da Babilônia. O rei babilônico também foi responsável pelo exílio dos judeus de Judá e Jerusalém. O rei de Judá havia organizado uma rebelião contra Nabucodonosor II e os babilônios, mas o rei rapidamente anulou essa rebelião. As consequências dessa rebelião foram catastróficas para os judeus. Nabucodonosor II acabou sitiando a cidade de Jerusalém por dois anos, fazendo com que a cidade ficasse sob seu domínio. Em 9 de julho de 587 a.C., Nebuzaradã, chefe da guarda do rei babilônico, colocou fogo no palácio dos judeus e em todas as habitações. O último rei de Judás, Edequias, acabou mais tarde sendo capturado e levado até Nabucodonosor II. Com a destruição total de Jerusalém, todos os judeus foram levados em cativeiro. Ao chegar na Babilônia, esses cativos foram obrigados a marchar pelas margens do rio, amarrados e pelados para que toda a cidade pudesse ver. Com uma vida de grandes realizações e situações que entraram para a história, os últimos anos do rei babilônico também será marcada por situações bem peculiares. A história que foi contada ao longo dos anos sobre a morte do rei babilônico nos é trazido através da Bíblia hebraica que diz que um dia Nabucodonosor acordou de um de seus sonhos assustado, tendo-se visto no sonho vivendo como um animal de fazenda, comendo grama do campo e tendo perdido a capacidade de raciocinar. Ele pediu uma interpretação a Daniel. Daniel disse a ele que em breve ele estaria descendo para uma existência animal e que a única maneira de evitar o fim de sua saúde mental era dar tzedaka, que para os judeus seria algo como justiça social. Nabucodonosor abriu seus armazéns e durante um ano fez caridade para aqueles que mais precisavam, os judeus recém-exilados. Com o passar do ano, ele ficou ressentido e parou de fazer caridade. Os depósitos foram fechados ao público. Nabucodonosor imediatamente começou a agir como um animal e teve que ser retirado do trono. Ele permaneceu neste estado por sete anos. Durante este período provisório, seu filho Amel Marduk governou em seu lugar. Após sete anos, Nabucodonosor saiu de seu estado e encontrou seu filho sentado em seu trono. Ele imediatamente jogou seu filho na prisão. Até a morte de Nabucodonosor II, seu filho permaneceu preso. Após a morte de seu pai, os conselheiros imploraram a Amel Marduk que assumisse seu cargo de direito, o que ele recusou até que lhe fosse mostrada a prova da morte de seu pai. Os conselheiros procederam à exumação do corpo, que depois esfaquearam repetidamente. Amel Marduk tornou-se um rei pacífico pelos próximos 23 anos. Embora esses relatos da morte do rei babilônico sejam uma narrativa fascinante, não há corroboração externa para a história da loucura do rei nem de qualquer teimosia em particular. Não é de surpreender que um povo que se sentiu vitimado por esse rei, no caso os judeus, o descreva negativamente em suas narrativas, mas isso não significa que essas narrativas sejam historicamente precisas. Nabucodonosor em outras fontes é descrito como um grande rei que não apenas restaurou a Babilônia à sua antiga glória, mas a transformou em uma cidade de luz. Sob seu reinado, a Babilônia tornou-se uma cidade que não era apenas maravilhosa de se ver, mas também um centro de artes e atividades intelectuais. Ele morreu pacificamente de causas naturais na cidade que havia construído após um reinado de 43 anos, mas a Babilônia não duraria nem mais 25 após sua morte. A cidade caiu para os persas em 539 a.C. e os esforços posteriores para restaurá-la por Alexandre, o Grande, nunca a elevaram às alturas que conhecera sobre o reinado de Nabucodonosor II. E foi assim que Nabucodonosor II morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal